O financiamento e a construção de um sistema nacional de educação nos moldes do SUS foram debatidos na tarde do dia 11 de maio durante o 5º SINED, Simpósio Nacional de Educação, que acontece em Goiânia. O painel Colaboração e Articulação na Educação Pública contou com a presença do secretário de Educação do Espírito Santo, Vitor de Ângelo, que falou sobre a importância do respeito às particularidades de cada região do país e os benefícios de um eventual Sistema Nacional de Educação. Nós somos um país que já tem sistemas, então é natural que na área da educação, em que não existe um sistema estruturado, as pessoas que participam desta área, os diferentes atores, família, profissionais, especialistas, gestores, possam temer alguma coisa, mas como país, a gente faz parte de uma nação que já tem sistemas. Basta então a gente lembrar do quão importante é o Sistema Único de Saúde para a área de saúde, para então concluir que a ausência de um sistema de educação prejudica a área da educação. Então ter um sistema nacional não é um problema, é um benefício, desde que, evidentemente, assim como essas heterogeneidades regionais são contempladas no SUAS, no SUS, no Sistema de Segurança Pública, da mesma forma, possam também ser abrigadas no SNE, no Sistema Nacional de Educação. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.